É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso demais Beijar, eu gosto, beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama Sou sem frescura e sem limites O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro, é tenso demais Pera aí, senhora senhora É meu defeito, beijo mesmo, pego mesmo Com qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama Sou sem frescura e sem limites O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo E aí É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo E aí É meu defeito, eu bebo mesmo E aí É meu defeito, eu bebo mesmo 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 E aí É meu defeito, eu bebo mesmo É meu defeito, euamelia Tchau, tchau. 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 Beijar, eu gosto, beber, adoro, qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte, tem farra, tô pronto, se é festa me chama, sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada, tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, beijo mesmo, beijo mesmo, e no outro dia nem me lembro, é desço. É meu defeito, eu beijo demais, é desço demais. É meu defeito, beijo mesmo, 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 O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo So you want To be free To live our lives The way we wanna be It's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby, I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares baby I think I wanna marry you Well I know this little chapel No, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go If you're ready And we'll kill you Se inscreva no canal. 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 Beijar, eu gosto. Beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom. Qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto. Se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, beijo mesmo, beijo mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, e no outro dia nem me lembro. Eu penso demais. É meu defeito, eu beijo mesmo, beijo mesmo, beijo mesmo. Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama, sou sempre escuro e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, beijo mesmo, e no outro dia nem me lembro. É meu defeito, eu beijo mesmo, e no outro dia nem me lembro. É meu defeito, eu beijo mesmo, beijo mesmo, beijo mesmo, e no outro dia nem me lembro. É meu defeito, eu beijo mesmo, beijo mesmo, beijo mesmo, e no outro dia nem me lembro. Música 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 É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro, é tenso demais. Música 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 Música